Fala Loprados, tudo bom com vocês? Aqui em Guilherme, fala Calibar e hoje vou falar um vídeo aqui cara Porque tem muita gente perguntando, tá até difícil de responder a respeito da fogo do dragão cobre cara A galera quer saber se vale a pena ou não comprar essa arma Cara, a minha opinião sincera, eu vi um pouco a respeito dela, eu não curti, eu olhei um pouco os status dela Eu não achei interessante, o alcance efetivo dela é muito baixo, ela é uma arma muito lenta e eu não compraria Quem queria o resultado sobre o fogo do dragão já está respondido Agora quem quer saber um pouco a respeito da loja semanal, eu vou falar aqui o que pode ser comprado Catalizado lendário e espaço de external são duas coisas que eu sempre compro Cara, o Falcão Centurião eu não acho ele um bom personagem, assim, particularmente eu não acho ele muito útil De coração, os dois sobreviventes são sempre importantes Algós, cobre e cortador, cobre né, porque são iniciais Cortador e algós, não acho que são armas úteis na minha opinião também Esses quatro recursos aqui eu não acho que venha a calhar também comprar gota pura de chuva Talvez se tiver sobrando aí um pouco de ouro e cortador raro também só se você precisar Falcão também suporte não, catalisador raro não, re-beneficiador só se você tiver muito na falta E o incomum é muito fácil de achar, não precisa Dardos de parede, cara, eu acharia de extrema importância comprar esse dardo de parede Ele vai te auxiliar muito, mas muito mesmo Eu aconselharia comprar esses dardos, se você tiver aí a moeda, com certeza você deve ter E pulverizador cobre eu também não compraria, só se for pra colocar mesmo aí no livro Embora essa arma seja boa, tá, ela não é uma arma ruim Ela não é excelente, é uma arma boazinha Mas eu não tô muito fã de armas brancas Então eu não compraria ela O que que rola, gente? Um inscrito meu, que é o Silk Ele disponibilizou um Discord aí pra galera Do Salve o Mundo e do Battle Eu vou deixar aí na descrição, entra lá e dá uma olhada E a outra notícia é que amanhã, sexta-feira Eu vou tá lançando aí o meu vídeo Respondendo dúvidas de inscritos Então, sexta-feira pode ficar ligado que vai sair o vídeo aí da resposta das dúvidas dos inscritos Além do mais, né, tamo aqui pra ajudar Quem curtiu aí o vídeo, mano, dá o like, ativa o chininho Dá uma curtidinha aí de leve e se inscreve no canal E quem puder, dá um clicaço aqui nas lhamas E dê um apoio ao criador, que é o Vicalibar Tamo junto, valeu e até a próxima!